Fala galerinha, Marcos Tavro com mais vídeo pra vocês. Hoje é segunda-feira, estamos aqui trabalhando, graças a Deus. Já vendi um pouco hoje, vendi uns 300 reais hoje. Pessoal, hoje eu vou estar dando uma dica pra vocês em como economizar energia. A energia está cada vez mais cara, né? Aqui na minha loja eu acabei colocando mais uma cervejeira. E eu fiz essa sala nova, ela tinha poucas tomadas, tive que instalar algumas tomadas. E vou mostrar pra vocês como é que eu fiz aqui, ó. A gente tem que evitar, pessoal, de colocar T, colocar adaptador. Colocar sempre cada freezer numa tomada só. Pra evitar de estar consumindo muita energia. Ver a fiação, se é fina, se é muito fina. Se você vai ficar bastante tempo na sala, compensa você pegar e dar uma verificada na rede, se não é muito fina, e trocar, colocar uma rede mais grossa. Pra evitar de estar gastando muita energia. Eu vejo colegas meus aí comentando que estão gastando muita energia, com poucas geladeiras. Então, isso aí deve ser a fiação muito fina, que puxa muita energia. Vou estar mostrando pra vocês aqui, ó. Essa sala aqui, pessoal, ó. Ela tem essas tampinhas prontas aqui, né? Ó, aqui essas partezinhas saem, né? Daí você pode instalar uma peça dessa aqui. Aqui dentro passa toda a rede, né? Aqui dentro daí eles puxam o fio um pouco pra fora, os dois fios enrolam. E é fio 2,5, tá? Tem que ser no mínimo 2,5, porque se for muito fino, ele consome energia 2,5, aquela parte do cobre ali, ó. Não a parte de fora, né? A parte do cobre, tá vendo aqui, ó. Aí o que eu faço? Eu pego assim a tomadinha aqui no material elétrico, ó. Já peço pra eles colocarem pedacinho de fio aqui de 10, 12 centímetros. Descascado, só puxa aqui essa tampinha, puxa a fiação pra fora. Descasco lá, passo um, isolo. Descasco outro. Aperto bem, isolo. Daí fica assim, ó. Ó. Pode ver que o fio da geladeira é bem grosso, ó. Se você chegou, chegou essa geladeira nova, sexta-feira, ó. O fio é bem grosso. Então a fiação aqui dentro tem que ser boa também, ó. E essa tomada aqui eu instalei que não tinha, tinha só a caixinha. Eu tinha só uma tomada nesse nessa parede aqui, pessoal. Só uma. Ficava bem aqui, bem aqui atrás, ó. Tá atrás dessa daqui, ó. Daí eu instalei essa daqui também, ó. Eu puxei pra cá, puxei essa grandona pra cá, né? Puxei pra cá, eu tive que colocar uma tomada aqui, ó. Que só tinha o espelho também. E a fiação dentro. Ali atrás, ó. Deixa eu ver aqui. Atrás dela, dessa aqui, tem uma tomada que tá ligada a essa vermelha aqui. E essa aqui tá ligada nessa nova aqui. Tá vendo aqui? E aqui tem outra tomada. Ó. Aqui eu vou tirar. Eu vou tirar essa aqui. Eu vou instalar uma outra tomada junto aqui pra cada plug desse colocar numa tomada, né? Senão, esse tipo de coisa aqui que gasta energia, ó. Esse aqui tá ligado só ao computador, que é uma coisinha que não puxa muito. Mas mesmo assim, eu vou tirar. Eu vou colocar uma tomadinha dessa aqui junto aqui, pra cada um ficar no seu. Outra coisa, aqui, ó. Aqui também não tem tomada, ó. Aqui eu vou instalar uma tomada. Se um cliente quiser carregar um celular, se a gente quiser colocar algum equipamento aqui, pode colocar. Então, pessoal, tem que cuidar desse tipo de instalação pra não gastar muita energia, né? Fio fino, extensão, puxada pra tudo quanto é lado, T, adaptador. Esse tipo de coisa que faz gastar bastante energia. Então, nós temos que evitar esse tipo de coisa. Eu sei que não é fácil, tudo custa dinheiro, tudo é caro, mas nós temos que evitar, beleza? Essa dica rapidinho pra vocês. É uma dica de como economizar um pouco de energia, né? Não é tudo, mas já faz uma diferença, né? Então, qualquer pouquinho que a gente possa economizar, já ajuda, beleza, pessoal? Se você gostou, deixa o seu like. E até a próxima.